Música O estádio Primaverão é local de gente grande, seja dentro das quatro linhas ou nas arquibancadas. Só que ultimamente a garotada ganhou espaço para também desfrutar de um dos maiores estádios amadores da Bahia. Graças a desportistas da cidade que comandam escolinhas de futebol, foi realizado o primeiro torneio de verão reunindo equipes em duas categorias. A menina categoria 2001-2002 e infantil na categoria 99-2000. A competição teve início no dia 7 de março e reuniu seis equipes nas duas categorias. Ao todo, a bola rolou em 12 partidas com 45 gols marcados. Na categoria Mirim, quem se deu bem foi a equipe da casa. A escolinha popular de Maron fez munito em toda a partida e encerrou nos pênaltis. Acabou faturando o título. Veja os momentos finais da partida com narração de Clébio Lemos e comentários de Miraldo Souza. Chutou, defendeu o goleiro Davi! Defendeu o goleiro Davi! Tadeu correu para a bola devagar, bateu a bola fraco, foi no canto mas foi fraco. O goleiro pulou e fez a defesa. Agora, pode sair na frente a escolinha popular. Basta marcar mais um gol e vai sair na frente. Está caminhando ali o jogador para a cobrança do pênalti. Do quarto pênalti da escolinha popular. É o camisa número 7, Neto. Mudou o script aí. A escolinha popular tem a chance de passar à frente. Vai Neto, atualizado. Neto correu, bateu! Gol! Da escolinha popular! E a escolinha popular segura a vitória e o título do primeiro torneio de verão, categoria 2001-2002. Faz a festa os jogadores da escolinha popular no meio campo. E aí, Miraldo? Escolinha popular campeã do primeiro torneio de verão. Justa, justa, justa. De parabéns ao professor Maron, com sua equipe, com seus atletas, com seus alunos. Também de parabéns ao Nego Pê, com sua equipe, com seus atletas, com seus alunos. O comportamento, a maneira de jogar. Muito bem. Infelizmente, tem que sair um vencedor. E o vencedor foi a escolinha popular que está de parabéns. No jogo de fundo, bastante esperado pela torcida presente, o Asa Branca enfrentou o Vasco. Bem entrosado em campo e mostrando equilíbrio, e trabalha em equipe, o Asa Branca, do Nego Pê, saiu na frente. O Vasco empatou no segundo tempo, só que não conseguiu segurar a pressão do Asa Branca, que fez mais dois gols conquistando o título. Confira na narração de Klebe Lemos e comentários de Miraldo Souza os momentos mais inesquecíveis em uma partida de futebol. Os gols. A bola saiu no lateral, o Vinícius cobrou, toca na bola para o Lázaro. Lázaro domina, no peito, botou no chão, fez a invertida de bola com o Geovane. Vai fazer um golaço o Geovane, passou pelo goleiro, tirou a bola e o Juiz está marcando o pênalti. Penalidade máxima contra o time do Vasco. E o goleiro recebe cartão amarelo, o goleiro Kélsion. Já foi autorizado, partiu Juninho. Partiu para a bola Juninho, vai fazer o gol. Juninho bateu. Gol! Do Asa Branca. Juninho. Para torcer pelo nosso time, que está na semifinal da Copa do Descobrimento. Olha a cobrança de falta, tira a zaga, chega peixe de cabeça. A bola caiu com o Juninho, ele tentava dominar, não conseguiu. A bola sobra, lá vem chegando o jogador. Alain, passou do primeiro, o segundo Alain fez o toque. Lázaro tentava, Alain tocou a bola no chute, olha o gol. Gol! Gol! Do Vasco! Santiago, camisa número 9. Recebeu a bola, bateu no cantinho. Sem chances para o goleiro Antony. E saiu para o Abasso. Que golaço, Biraldo. Camisa número 9. Santiago botou a bola no fundo da rede. E faz a festa. Um lindo gol, Kleber. Como eu vinha destacado há poucos, o jogador Alain conseguiu, na jogada individual, clarear. Deu o passe para o seu companheiro que ficou de frente para o gol, sem má marcação chegar. E aí foi só escorar e empatar o jogo aqui. Um belo jogo. E iguala o jogo neste momento. Tanto no número como na participação. Apesar das diferentes maneiras de jogar de cada equipe. Aos 7 minutos do primeiro tempo. Empata. Santiago domina Alain. Fez o toque. Tocou errado. A bola sobrou para Ariel. Ariel faz o toque com o Vinícius. Vinícius chama para receber a bola. Lázaro. Recebeu. Mais atrás com o Ariel. Ariel faz a jogada. Tentava fazer perdimento. A linha de perdimento não fez. Está Yuri. Sozinho com o goleiro. Vai marcar, Yuri. Tocou para Giovani. Olha o gol! Gol do Asa Branca! O jogador Giovani recebeu a bola de Yuri aos 11 minutos do segundo tempo. E marca o segundo do Asa Branca. Clébio, é uma falta de atenção em um lance que caracteriza uma questão dessa. A defesa do Vasco, como eu vim dizendo anteriormente, estava tentando fazer linha e não estava conseguindo fazer a linha. Nenhum vacilo. O jogador Yuri saiu com a bola dominada. E deu assistência ao jogador Giovani, que estava sozinho. Por que não caracterizou impedimento? Porque na primeira jogada os dois tinham condições legais de jogo. E ao receber o passe, o jogador Yuri estava atrás da linha da bola. Então, por isso, não caracterizou impedimento. E o gol legal trabalhou bem, tanto o assistente quanto o árbitro central no jogo. Já está parado, tem impedimento. Me parece que o jogador recebeu o cartão amarelo. Deixa eu ver quem foi. Foi o camisa número 8. Os jogadores já estão percebendo que o jogo já está chegando na sua reta final. E estão partindo para cima. Olha a bola no meio aí, Lázaro. Riquelvi. Riquelvi, Lázaro. Giovani. Recebeu Giovani. Tenta o toque para Vinícius. Chega aqui, Alisson. Domina. Faz um chute. Para frente. Olha a bola no meio. Com o Vinícius. Foi empurrado o Vinícius. O juiz não marcou nada. Riquelvi. Faz o lançamento. Para Juninho. Juninho recebeu. Faz a jogada, Juninho. Tenta passar no zagueiro. Está ali. Fazendo a sua jogada. Bonita jogada. Bola para a Giovani. Dominou na área. Fez bonito. Vai tocando atrás. Para a Riquelvi. Que chegou chutando. Gol. Do Asa Branca. Aos 24 minutos do segundo tempo. Riquelvi. Ele entrou no segundo tempo. No lugar do jogador Matheus. Recebeu ali a bola de Giovani. E botou no fundo da rede do goleirão Kélcio. Que nada pôde fazer. Uma bola bem batida. Nos cantos, né Miralto? Difícil para o goleiro, né? Nada pôde fazer o goleiro Kélcio. Uma bela jogada. O jogador Juninho. Foi na linha de fundo. Segurou. Fez o cruzamento. O Giovani muito inteligente. Dominou. Não deu para finalizar. Só escorou. E o Kelvin. De maneira esplêndida. Acertou um belo chute. Sem chance de defesa. Para o goleirão Kélcio. E o placar está aí. Com certeza. Asa Branca. Apesar. Por conta do tempo. Já coloca a mão na taça. Se vier. O título também. O futebol. O jogo não acabou ainda. Mas se vier o título. Será. Estará em boas mãos. Com certeza. Porque apresentou durante o campeonato. E no jogo aqui hoje. Então de parabéns aí. Mais uma vez. O Nego P. Né. Pedro Miranda. Conhecido Nego P. Assim ele gosta de ser chamado. No futebol. É com sua equipe. Sua organização. Seu treinamento. Então está sendo... Olha de novo. Chegando o time do Asa Branca. Lá vai Juninho. Recebeu a bola de Giovanni. Juninho. Vai fazer o golaço. Passou do primeiro. Do segundo. Bateu. Defendeu o goleiro Kélcio. Fazendo a defesa. E mandando o time para frente. Está perdendo. Por 3 a 1. O time do Vasco. Perdendo o jogo. E perdendo também o título. Após a conquista dos títulos. As equipes foram premiadas. Os organizadores. Os convidados e jogadores. Falaram sobre a conquista do título. E a realização do evento. Achei muito bom. A sorte. Fez uma partida péssima. Mas treinando. Batalhando todos os dias. Era para fazer o nosso objetivo. Foi uma experiência muito boa. A gente se ensaiou bem. Só precisou ter mais calma. Para sair com a vitória. Mas agora é só treinar para a próxima vez. Tudo é certo. Com fé em Deus. Tapetinga precisa fazer mais. Esses eventos. Para criar a sala de Tapetinga. É a única saída. Para que a gente possa tirar essa juventude. Direcionar essa juventude. Para o esporte. Ou através do esporte. Você tirar a juventude. De outras coisas. Não saudáveis. E eu só tenho a agradecer a Itapetinga. Por nos convidar. Para esse evento. E eu espero. De todo coração. Nunca decepcionar o pessoal de Itapetinga. Que sempre nos convida. E isso. Para essa juventude que está começando agora. É muito importante. Porque durante esse. Nós estamos aqui desde oito horas da manhã. Só pensando no esporte. É isso que o Brasil precisa. Mas muitos me falam. Ah, mas só o que o governo federal não faz. Mas só o que Itapetinga está fazendo. E está de parabéns. Está de parabéns. Um trabalho excelente. Ao grupo das escolinhas. O Quinho. Se eu esqueci o nome de alguém. Me perdoe. E tal. O Facino. E todos. O Edgar. E todos. Parabenizar o secretário de esporte. O nosso amigo João Wilson. Que é um baluarte nesse trabalho. Foi um objetivo nosso. Trabalhando sempre. Trabalhando forte. E para conquistar esse tipo. A iniciativa. Eu acho muito boa. Porque. Tira também. Dos lugares ruins. Sempre o acompanho. Apesar que eu trabalho. De motorista. Mas eu acumulo folga. Para acompanhar sempre ele. E a expectativa é boa. Não é somente ele. Eu procuro ajudar os outros também. Para ver se Deus. Tira do que é ruim. Primeiramente Gilson. Antes de falar da premiação. Agradecer mais uma vez. A vocês do Itapetiga News. TV Catulé. Cobertura de 100%. A gente ficou muito feliz. Com essa parceria. E falar aqui da felicidade. Realmente. Vem coincidir. Uma equipe do distrito. E outra da sede. Sendo campeões. Em categorias diferentes. E aquilo que a gente falou. Já existe o compromisso. Para agosto. A gente está realizando. O campeonato de inverno. Tendo escolinhas. Não só de Itapetiga. Como também da região. A gente louva a Deus. Por essa iniciativa. Que foi uma iniciativa de. Que eu. Esse que vos fala. Edgar. Do oficina. A gente agradece. Em primeiro lugar. A Deus. E hoje está realizando essa final. Você está vendo. A alegria da meninada. Os familiares. Os pais. Nosso objetivo foi alcançado. A gente queria. Dar o pontapé inicial. Para o resgate. Do futebol de Itapetiga. E ocorreu tudo. Dentro do que a gente. Tinha programado. Então foi. Foi satisfatório. Acho que o passo foi dado. E um passo muito grande. Viu. Porque eu acho que não vai ficar. Só nesse torneio. Acho que a gente conseguiu. Botar. Plantar uma sementinha aí. E com certeza. Vai dar muitos frutos. Eu acho que o município. Tem que começar. Valorizando. A base. Eu fortalecendo. A base. Investindo. E como eu já disse. Em outras vezes. Eu acho que a gente. Precisa ter. Hoje. Um calendário específico. Várias modalidades. Entendeu. Pensar no futuro. E deixar de ficar fazendo paliativo. Entendeu. Ah. É seleção. Ah. É campeonato. No outro ano. Volta tudo da estaca zero. Ou a gente pensa de uma forma profissional. Para que a partir daí. A gente possa atrair. Inclusive. O patrocínio. Porque. O comerciante. O grande empresário. Ele só investe em algo que tem a credibilidade. As vezes a gente não tem. Não dispõe de condições financeiras. Para. Estar fazendo. Movimentos. Com todas as modalidades. No nosso município. Mas quando. Vem iniciativa. A gente apoia. A gente abraça. Então. O Eduardo. Edgai. E o Jackson. Nos procuraram. E. Nós abraçamos a causa. Oferecemos a estrutura física. Do nosso estádio. Para a organização do evento. Tudo que foi feito. Foi feito através da secretaria. Nós contamos com a equipe da secretaria de esporte. Para auxiliá-los. E a secretaria entrou com toda a premiação. Música 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 Música